Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Por você eu bebo o mar de canudinho, atravesso o polo norte de Chordinho, entro descalço no vulcão, é opção. Faço uma salto e bateu em força, foi fulminante e balançou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção, parei na sua, te quero toda pra mim. O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem de jeito, que tá morando do lado esquerdo do peito, e o cara que nem queria mais amar. Não quero nem saber, se tem neguinho já de olho em você, se tá fechada a porta do seu coração, Faço de tudo só pra imaginação, eu pago pra ver, tente entender, quero você. Por você eu bebo o mar de canudinho, atravesso o polo norte de Chordinho, entro descalço no vulcão, em erupção, faço um assalto e roubo o seu coração. Por você eu bebo o mar de canudinho, atravesso o polo norte de Chordinho, entro descalço no vulcão, em erupção, faço um assalto e roubo o seu coração. Sub-0-C10, o moral de Paulo Alfonso Bahia é importante. Faço um assalto e roubo o seu coração. Faço um assalto e roubo o seu coração. Chão do Rodrigues! Versão brasileira, Herbert Richards. Astronauta é canalhão, na brava vão te pegar nas pistas. Ei! Eu devia estar rolando na grande ciasta! Um, dois, dois, dois! Sub-0-C10, é a potência! Um, dois, dois! Astronauta é cadalhão, não dá pra mão de pegar nas pistas Ei, não devia estar rolando na grana certa Rolando, vai, vai Sub-zero civis Sub-zero civis E repotência DJ Astronauta Mais Rick de Pirona e Gota O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-zero civis E repotência O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-zero civis E repotência O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-zero civis E repotência O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você está ouvindo aí, filho? E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-zero civis É repotência É repotência É repotência Transcrição e Legendas Pedro Negri